Olá Espírito Santo no ar o Palavra de Honra ao vivo de Cachoeiro de Itapemirim para todo o estado através da Record News a líder em notícias daqui a pouco uma entrevista ao vivo com historiador e escritor Evandro Moreira ele vai falar da vida do ex-delegado Francelino que faleceu hoje e é uma referência da polícia civil aqui no sul do estado uma comoção muito grande na cidade com a perda do senhor Francelino que era conhecido por ser linha dura mas também como o próprio Evandro diz era um gentleman um homem muito fino muito educado já já ele vai falar um pouco do que representa a representou a vida de trabalho junto à polícia do ex-delegado e também como será o velório e também o enterro na manhã desse sábado já já aqui no Palavra de Honra vamos falar também de um crime ambiental verdade infelizmente Marataízes está sofrendo os turistas estão até se afastando de uma das praias da cidade os comerciantes preocupados e a população também indignada esgoto jogado na beira do mar na praia onde convivem crianças idosos os turistas o fim é realmente um cartão de visitas péssimo para o verão da pérola capixaba nossa equipe foi lá conferir e viu de perto essa situação que tem incomodado quem passa ali Diego na tela do Palavra com imagens de Luciano Merson reportagem de Pamela Valpato a praia é bonita e muito procurada por turistas mesmo em dias de semana a praia da colônia em Marataízes costuma ficar cheia mas quem frequenta essas areias convive com uma situação incômoda uma manilha que deveria ser apenas para captação de águas pluviais despeja esgoto direto na areia essa turista de Minas Gerais contou que adora essa praia mas se incomoda com a situação eu acho assim que incomoda sim que a prefeitura tinha que tomar uma providência sim para melhor condições sim para os turistas e para quem realmente mora na cidade porque isso é um constrangimento para todos e não é só ela que se incomoda não a tubulação fica ao lado de um dos quiosques mais conhecidos e frequentados do município e de acordo com o Paulo o problema é bem antigo isso aí aproximadamente uns 20 anos eu tenho casa aqui e sempre a gente conviveu com esse problema aí né sempre foi assim sempre foi assim e eu acho que a expectativa aí ou a perspectiva de mudança é muito pouca porque não entra um prefeito sai entra outro e continua aí para quem vem à praia com crianças a situação é ainda mais complicada a gente fica preocupado que a gente não sabe se é tratado se não é e as crianças querem ir são teimosos demais a gente fala para sair quer continuar e a gente fica preocupado sim a prefeitura afirma que já notificou o serviço autônomo de água e esgoto o saai de itapemirim segundo o secretário de meio ambiente o problema não acontece todos os dias apenas quando falta energia no município o saai que é o serviço autônomo de água e esgoto em itapemirim que também serve maratais ele possui estações elevatórias de esgoto que bombeiam todo o esgoto sanitário recolhido na cidade para as lagoas de tratamento atrás do morro tem acontecido muitos picos de energia elétrica e nesse pico de energia esse motor elétrico ele trava ele para e nesse meio tempo é como se aquela caixa d'água se deixe o registro aberto ela começa a vazar por cima então o que acontece com esse fluxo enorme de turistas em maratais a quantidade de esgoto que é lançado na rede nesse meio tempo do saai conseguir sair lá itapemirim até chegar em maratais e religar ele transborda extravasa pelo ladrão e cai na rede pluvial a gente já notificou o saai já oficiou pedindo providência estamos aguardando que eles façam o que tem que ser feito quando o esgoto jorra ali por aquela manilha ele escorre pela areia vai parar direto na água do mar mas de acordo com o secretário de meio ambiente de maratais a quantidade não é suficiente para tornar a água imprópria para o banho de acordo com ele não há riscos de contaminação os custos hídricos que envolvem rios até o próprio mar eles têm um poder natural de depurar isso como a quantidade não é grande são coisas pontuais isso não chega a causar um impacto de poluir o local e tornar imprópria para banho não se fizer uma análise da água hoje na Lagoa do Geredes ali na Praia da Colônia em qualquer ponto ali você vai observar que ela está própria para banho até hoje mesmo garantindo que não há risco de contaminação o secretário garante que vai cobrar uma solução definitiva a situação nem é tão complicada envolve recurso envolve tempo envolve você fechar ruas para fazer isso o que tem que ser feito isso é uma opinião minha técnica é fazer a modernização desse sistema das estações de bombeamento como é que se faz isso? Você colocar um sistema de backup com motor a diesel ou alguma outra coisa que quando desarmar a energia elétrica ocorre pico de energia esse motor automaticamente entra em operação para evitar desse esgoto extrapolar o limite de nível da estação Olha, nós entramos em contato com o SAI, o Serviço Autônomo de Água Esgoto de Itapemirim, Marataízes e a resposta foi a seguinte, de acordo com o SAI podem haver ligações clandestinas de esgoto e ele encerrou a nota dizendo que para o SAI a situação está perfeitamente normal e eu chamo a atenção do telespectador de todo o Espírito Santo que acompanha a palavra de honra e a gente vê aí agora, Diego, põe na tela cheia aqui, essa situação é considerada normal pelo SAI há vários meses, há vários anos a situação persiste e é essa situação que o SAI considera normal Voltamos agora com a palavra de honra, pode cortar para mim aqui, Diego, obrigado Voltamos com a palavra de honra, você está ligado, aqui o Espírito Santo é destaque no Palavra de Honra pela Record News Espírito Santo e agora uma denúncia gravíssima, mais de 30 ambulâncias paradas Olha, na grande vitória acontece cada coisa no estado do Espírito Santo ambulâncias que poderiam servir a população, confira a denúncia agora no Palavra de Honra É na laje de casa que essa moradora assiste, de camarote, a mais um descaso com a saúde pública 30 ambulâncias novas que nunca sequer foram utilizadas para realizar nenhum atendimento pelo SAMU Muito mais de ano essas ambulâncias estão aí paradas, descem o mato, eles limpam e continuam Eu sempre me perguntei por que essas ambulâncias ficam paradas aí com tanta gente precisando Ela conta que em agosto do ano passado precisou do serviço, mas o SAMU não disponibilizou uma ambulância para atender a ocorrência Eu já pedi ajuda para uma senhora que estava na rua ainda, passando mal e não obtive ajuda, tiveram vizinhos socorrer Eles me disseram que não tinha carro nesse momento para estar disponível Eles não foram, não apareceram As ambulâncias estão paradas neste pátio do Hospital Infantil de Vila Velha há mais de um ano Nossa equipe não foi autorizada a entrar para gravar imagens mais próximas E aqui ninguém comenta o assunto Tem dois anos que você está aí e essa situação é a mesma coisa É, aí eu peço que vocês possam estar se dirigindo lá, a chefia lá, que eles vão passar maiores informações Este funcionário do SAMU, que não quer se identificar, garante que as ambulâncias estão se deteriorando pela falta de uso As ambulâncias estão paradas aí no pátio há mais de um ano e meio Estão se estragando, dinheiro público sendo investido e jogando no lixo mesmo Porque está sem utilizar, sem prestar serviço à população nenhuma, aquelas ambulâncias E elas vieram de onde? O pessoal foi buscar aqueles carros em São Paulo, chegaram aí zero para a gente e está estragando mesmo Quando botar para rodar vai ter que gastar dinheiro com bateria, com mão de obra, com manutenção Sendo que chegou nova para usar e não está sendo usado Além disso, os motoristas e socorristas estão trabalhando em outros veículos improvisados Quando o carro quebra, estão botando uns carros mais range Que está dando problema na coluna do pessoal, o pessoal está dando atestado Porque é um carro muito ruim para trabalhar, sendo que tem carro bom que chegou e está estragando lá Moradores dos arredores do hospital infantil acompanham o descaso e estão indignados com essa situação A gente precisa de uma ambulância aí, de repente vai lá e fala que não tem ambulância Está cheio de ambulâncias letais ali, entendeu? A gente mora do outro lado e vê tudo de lá, entendeu? A gente tem que estar em cima desse pessoal para esse pessoal botar a ambulância no radar Porque a gente precisa Os pneus estão vazios, estão enferrujando, de repente nem pega mais as ambulâncias Aí o valor que vai para consertar é gastar dinheiro público de novo, comprando novas ambulâncias E o povo quando precisa? Não tem a ambulância Daqui a pouco no Palavra de Honra, uma entrevista ao vivo aqui com o escritor e historiador Evandro Moreira Ele vai comentar um pouco da vida do ex-delegado Francelino que faleceu hoje E a história desse delegado, linha dura, você sabe daqui a pouquinho, fica sabendo daqui a pouquinho Depois do intervalo, a gente volta rapidinho, até já De volta com Palavra de Honra ao vivo aqui de Cachoeiro para todo o Espírito Santo E a cidade perdeu hoje o ex-delegado Francelino Vicente aos 81 anos Conhecido por ser um delegado linha dura, ele também é um personagem da biografia de Evandro Moreira Ele está aqui conosco, historiador, escritor Evandro, boa noite, obrigado por você ter passado aqui na TV Está a caminho do velório, né, nesse momento Exato Quem foi Francelino Vicente? Para algumas pessoas foi a redenção de Cachoeiro Foi uma época de moralização em que você podia namorar, passear tranquilamente E por causa disso mesmo, por causa dessa linha dura dele, ele foi muito perseguido pelas autoridades Porque é próprio, eu acho, do brasileiro, né Ah, coitado do bandido, bateu nele por quê? A polícia geralmente é crucificada, né? É, hoje, se a polícia bater em qualquer um bandido lá, pistoleiro, eles vão presos, vão responder processo O soldado está ferrado Agora já o bandido bate no cidadão? Não, registra o fato e manda embora É verdade Bom, eu também conheci o delegado Francelino e ele também era um homem muito educado Dava para se ver que era um homem polido, educado, uma fala tranquila, fala mansa, é isso mesmo? Outro lado dele? Ele se preparou bem Ele veio de Minas Gerais, veio até fugido por causa do problema de família lá, por causa do irmão Nós temos imagens dele, eu pedi o Diego Gomes para colocar enquanto você está falando Para o pessoal lembrar e conhecer um pouco do Francelino A última entrevista que ele concedeu aqui na Record News Quando foi demolido o DPJ, Departamento de Polícia Judiciária Onde ele atuou por vários anos Enquanto isso, o Evandro continua Evandro, ele veio de Minas, você estava dizendo? Ele veio de Minas e ficou aqui como cabo Aqui ele estudou, ele se formou, inclusive em direito Era formado em direito, aqui em Cachoeira Era formado em direito aqui, muito estudioso, um leitor contínuo, conhecia um pouco de tudo E a parte social, ele conhecia todo mundo, falava, chegava alguém lá com uma reclamação Contava a história para ele, como foi que ficou, como foi que abriu sua porta Abriu assim, assim, ele já chamava, vai buscar o fulano Ele já sabia, como se diz, o critério, a usança de cada bandido Era o perfil dele, né? Como é que foi escrever essa biografia, Evandro? Foi fácil? Como é que é traduzir num livro a vida de um homem, um delegado como o Francelino Vicente? É, muita gente achou que fosse uma temeridade Porque realmente ele era tido como um... Um homem, linha dura Linha dura demais Linha dura demais Mas não era Eu fiz, inclusive, entrevistas, está no livro, entrevistas com ex-presidiários dele Ele recuperou muita gente Agora, aquela pessoa irrecuperável mesmo E tem que ser tratado como bandido Se você trata um bandido como um gentleman, como é que você vai tratar um cidadão? É verdade Então, não tem Bandido é bandido Hoje não Hoje os bandidos têm mais regalias do que o cidadão Foram vários encontros que você teve com ele, para poder chegar a esse livro É, esse livro Ele me falou que o sonho dele era fazer uma biografia para mostrar quem ele era na realidade Umas três pessoas, uns três autores, chegaram a pegar o livro, olharam, datilografaram alguma coisa Mas não foram adiante A empreitada não era tão fácil Não era fácil Você... Eu peguei, além do que ele me informou, eu pesquisei, procurei vários testemunhos, inclusive presidiários, ex-presidiários dele Até tem depoimento de ex-presidiários dele também Eu tenho e o ex-presidiário me falou Hoje está aí minha família, estão meus filhos, a casa é minha, eu devo tudo isso ao Francelino Ele consertou o indivíduo Consertou o indivíduo Consertou o indivíduo Voltou ele para a linha do bem E ele fazia sempre assim Um outrozinho também que começou fazendo negócios... Errados 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 em algumas empresas Ele fez, botou como servente lá na delegacia Mandou ele para outra cidade O camarada fez um curso E no livro tem autista Ele consertou muita gente também Vou mostrar a capa do livro aqui Em nome da lei É o título do livro que o Evandro Moreira escreveu A biografia do Francelino Aqui na região sul, muito conhecido O estado todo Porque serviu a polícia durante muito tempo Dedicou a sua vida à polícia durante muito tempo O enterro deve estar marcado para este sábado O velório é no cemitério Coronel Borges É isso mesmo, na capela do cemitério Coronel Borges Aqui em Cachoeira de Itapemirim E está aí, essa aqui é a biografia deste homem Que marcou a polícia civil aqui do sul do estado E boa parte da história do Espírito Santo Evandro, infelizmente já estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista Mas em resumo, o que significou para você conviver com ele Concluir esse trabalho junto ao ex-delegado Francelino Vicente? Cada trabalho que você faz, você pesquisa E nessas pesquisas você aprende muita coisa Inclusive você aprende a discernir as pessoas Como o Francelino Era uma linha dura Desassociar Se ele não fosse, nós tivemos dezenas de delegados Delegados que eram linha frouxa Então não tinha autoridade Ele não, ele era para fazer assim Tem de ser assim E vai fazer Prometia bater na pessoa Se duvidava, pode bater Pode bater? Bom, você está autorizando Sentava a palmatória mesmo Na época que podia fazer isso Hoje em dia nem sonho, nem se deve fazer isso Não, o bandido tem que ser tratado com um cafezinho Exatamente Luva de pelica Porque coitado, é um transviado e tal O cidadão que ele furtou Que ele assaltou Que ele matou friamente às vezes É que era o errado Estava na rua no horário errado No dia errado No momento errado Bom, você foi a primeira pessoa a saber hoje Do falecimento dele Foi A esposa dele me telefonou Acabou de falecer Ok Como é que foi para você Ter um personagem vivo, né? Um personagem que você retratou Perder ele Aí para É Você está emocionado Sem dúvida Foi uma perda muito grande Para Cachoeiro Que embora ele não estivesse mais Atuando Em atividade Mas era respeitado Ele era uma referência Bandido passava em Cachoeiro Que saltava do ânus Quem é que está Mandando em Cachoeiro? O delegado aqui é o Francelino Na mesma hora ele pegava o carro e ia embora O nome dele já espantava Só o nome dele no final já espantava Tá bom Evandro, muito obrigado por você ter vindo aqui Saiu da sua casa Passou aqui em direção ao velório Lembrando que o velório Prossegue na capela do cemitério Coronel Borges Aqui em Cachoeiro E o enterro marcado para este sábado Francelino Vicente Um delegado que marcou a história Retratado aqui no livro Em nome da lei Do Evandro Moreira Evandro, obrigado Em breve vamos ver se a gente trabalha junto de novo Para matar a saudade Trabalhei com esse homem aqui Foi ótimo Deu uma aula de história aqui de Cachoeiro Valeu Obrigado pela sua presença aqui Estamos às ordens Ok Eu agradeço também a produção Edith Vanina O Diego Gomes O Andrés Pirovani Que editaram as imagens Ajudou nessa produção De última hora Para a gente trazer aqui Um pouquinho da história Do Francelino Vicente Ex-delegado aqui Obrigado Vamos agora um breve intervalo Já já a gente volta Com mais notícias De destaque Aqui desta sexta-feira De Cachoeiro Para o Espírito Santo Esse é o Palavra de Honra De volta com Palavra de Honra Ao vivo aqui de Cachoeiro De Itapemirim Para todo o Espírito Santo As principais notícias Desta sexta-feira Pela Record News A líder em notícias E 720 caranguejos Usá Foram apreendidos Pela Polícia Militar Ambiental Em Marataízes Um pescador de 24 anos Foi preso Confira nas imagens 720 unidades Do caranguejo Da espécie Usá Capturados ilegalmente Foram apreendidos Na tarde desta quinta-feira Em Barro do Itapemirim Município de Marataízes Pela Polícia Militar Ambiental Durante a operação De fiscalização Na região Um pescador De 24 anos Armazenava os frustrácios Nos fundos de um quintal Em dois tanques de concreto E estava comercializando Aí os caranguejos Ele foi conduzido Para a delegacia De Itapemirim E poderá responder Pelo crime de comércio De pescado Em período proibido Ao final da ocorrência Os caranguejos Foram soltos aí Em uma área de mangue Devidamente registrado Com relatório fotográfico E boletim de ocorrência Complementar Ou seja Nessa época Na época de andada Do caranguejo A pesca é proibida Para que ele consiga Fazer sua reprodução E o pescador aí O bonito aí De 24 anos Foi lá fazer O que não devia Felizmente Polícia Militar Ambiental Agiu Levou os caranguejos De volta Para aí O seu habitat natural Ok Parabéns É Polícia Militar Ambiental Pode cortar pra cá Diego Vamos falar agora Do aumento Da gasolina Aumento dos combustíveis Está pesando demais No bolso do brasileiro E o Capixaba Já sentiu aí O peso De mais um aumento Mais um reajuste Do preço dos combustíveis Vamos conferir a matéria E como que está A repercussão No território Capixaba Na tela do Palavra Mais uma vez O bolso do consumidor Sofrerá impacto Por causa do preço Da gasolina E do óleo diesel O anúncio Foi feito Pelo ministro da fazenda E pelo secretário Da Receita Federal Na tarde Desta segunda-feira Os consumidores Pagarão mais caro Pela gasolina E pelo óleo diesel Estima-se Que o reajuste Fique entre 5 e 7% Nas bombas A gasolina Deve aumentar 22 centavos O litro Já relacionado Ao óleo diesel O aumento Deverá ser De 15 centavos Na refinaria Os preços Desses combustíveis Sofrerão reajustes Porque a Petrobras Repassará ao mercado A elevação Do PIS com fins E da CID Como era De se esperar O consumidor Não gostou Nem um pouco Da ideia Este comerciante Prevê queda No movimento Por causa Do reajuste Já o dono Deste outro posto Afirma que é bom Preparar o bolso Pois o aumento Deverá ser percebido Nas bombas No próximo mês No próximo mês No próximo mês No próximo mês Bom gente Olha uma nota Importante Para esclarecimento Da população De Cachoeiro De Itapemirim Hoje pela manhã As redes sociais Foram tomadas Por um boato Dizendo Que iria começar O racionamento De água A partir desta Sexta-feira Até a próxima segunda Nós fomos saber A veracidade Junto a concessionária Que administra O serviço de água E esvoto Aqui de Cachoeiro Essa informação Não procede Portanto Essa informação Divulgada Nas redes sociais É falsa Não haverá Racionamento De água A partir Desta sexta-feira Ok A empresa Reforça Os moradores Que em caso De dúvidas Ou alguma Situação Pontual Façam contato Diretamente Por meio Do 0800-771-0001 Que funciona 24 horas por dia Todos os dias Da semana Repetindo 0800-771-0001 Ok Da concessionária De água Aqui em Cachoeiro Então portanto A mensagem Que se espalhou Viralizou Nas redes sociais Sobre o racionamento De água É mentira Ok Não haverá isso Aqui em Cachoeiro Nesse final de semana Felizmente Estamos ainda tendo Um fornecimento De água satisfatório Mas vale a pena Economizar Atenção Vamos economizar Vamos poupar água O uso racional Da água Tá bom Vamos falar agora Ainda de economia Afinal de contas O aumento No IOF Também fez com que O Capixaba Botasse o freio Aí na economia Vamos parar De consumir Vamos segurar Aí as compras Porque a economia Está incerta A gente não sabe Como que o mercado Irá se comportar Com essas mudanças Anunciadas Pelo ministro Da economia Então olha Muito cuidado Muita precaução E atenção nessa matéria Para você saber O que deve Ou não fazer O mercado Que já começou Lento em 2015 Deve continuar Com o freio De mão puxado Nos próximos meses O aumento Do imposto Sobre as operações Financeiras O IOF De 1,5 Passou Para 3% Chegou Como um balde De água fria Para quem pretende Comprar o carro zero A nova tarifa Passa a valer A partir desta quinta-feira Boa parte das operações Financeiras Devem ficar mais caras Nas concessionárias De automóveis O estoque De 2014 É que ainda Dão fôlego Às vendas A procura está sendo Bem movimentada A gente está com O estoque limitado A maioria 14,15 Porque os carros 15,15 Só começam a chegar A partir de fevereiro Então Na verdade A procura está sendo Grande por causa Dos impostos Porque eles não estão Nesses carros 14,15 Eles só começam A chegar agora A partir do 15,15 Que chega em fevereiro Mas o gerente Desta outra Concessionária Acredita que o aumento Do IOF E a volta do IPI Ao percentual de origem Podem interferir Nas vendas A partir de agora A procura tem sido Muito forte Devido ainda As montadoras Não terem repassado Ainda todo O aumento E ainda A gente tem Estoque remanescente Do ano passado Então A princípio Não tem impactado Tanto quanto A gente imagina Que vai impactar No decorrer do ano Mas não é apenas O financiamento De carros Que vai sofrer Com o reajuste A compra financiada Dos eletrodomésticos Também vai ficar Mais cara O momento agora É de economizar Nada de financiamentos Muito longos Porque aumentou Vamos botar O pé no freio E segurar o dinheiro Uma última informação Relembrando o telefone Da concessionária Porque as pessoas Estão ligando aqui Para tirar a dúvida Não haverá Reacionamento de água Neste final de semana Em Cachoeiro Repetindo 0800 771 0001 Ligação gratuita Para você Consumidor Tirar suas dúvidas Tá bom? Vem agora Leonesse Barros E o Segurança Máximo Muito obrigado Por sua companhia Um excelente Final de semana Segunda-feira A gente se encontra Aqui no Palavra de Honra Às 18 horas Esta é Record News A líder em notícias Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri